O pejabuticaba tem aquela outra ali, o pejabuticaba tem outra aqui, agora vamos esperar a venda brotar, é o porquê de jabuticaba, então vamos torcer para que as mesmas, ela se torne um jabuticabeira legal e nós vamos futuramente ter um pejabuticaba muito bacana, como são as minhas primeiras apurquias de jabuticaba prontas, então pra mim essa aqui vai ser praticamente uma relíquia para que a gente possa conservar as matrizes e diversas outras mudas de jabuticaba, tá bom? Vamos ter um pouco de paciência, que logo em breve a gente vai ter bastante jabuticabeira aqui nesse pomar vertical na lata, que foi feito hoje, ok? Então tá aí, mais o pejabuticabeira aqui, tá aí um forte abraço pra você e continuando acompanhando o nosso trabalho, então essa aqui é o pejabuticabeira, tão bem que foi feita aqui no nosso bicho das pães, forte abraço, fica com Deus!